Oi pessoal, voltei para mais uma atualização. Espero que vocês gostem. Estou aqui com as crianças. As crianças. Fala bom dia para a família. Bom dia, família. Bom dia, boa noite. Aí pessoal, vou fazer uma atualização da estufa. As cebolinhas estão maravilhosas. A espera de um canteiro bem gordinho de nutrientes. Olha aqui esse cactos que estava praticamente morto. Já reviveu. E olha essa. Esse é o lírio da paz. O lírio da paz deu uma recaída, mas agora ele está recuperando. E olha aqui, olha que bonito. Aí pessoal, já está na hora da gente molhar. Eu não molhei ainda. Ainda está cedo, sete horas da manhã. A pata de elefante. Aqui é maracujá que eu pus ali dentro numa mini estufa. Pessoal, as roseiras, só no momento, só duas estão boas. As outras tudo morreu. Aquele outro negocinho que veio no buquê, só tem esse aqui. Que está melhorzinho, mas eu acho que vai dar semente. Então, deixa ele ali, que se ele der semente, vai ficar bonito. Olha aí, as suculentas eu limpei elas ontem. Ali tem mais suculentas. Estão muito lindas. Olha o caju. A mãe vai passar ele para o chão. Daqui a pouquinho a gente joga uma água. Vaminha. Vaminha, olha essa ponta aqui. É orelha de elefante. É mesmo, mas só tem uma. Mas ela está solta, olha. Você pegou, balançou ela, ela soltou. Mas você está assim. Deixa a vó ajeitar. Vamos ver se está dando raiz, né? Falaram que desse jeito aqui ela nasce. Vamos ver. Deixa eu tirar essa daqui. Está bem úmida a terra. Você sabe o que está fazendo? Aí, está bem pegado. Aqui tem que limpar. Olha onde caiu uma orquídea. Eu acho que é a que tem flor. Estava procurando ela mesmo. Aqui, olha. É a que deu flor. Ela estava ali atrás e ela caiu. Deixa eu colocar ela para cima. Olha que flor linda que ela deu. E essa aqui, olha. Olha o cacho. Não sei que cor é, mas ela vai florear. As hortências estão pegando. Algumas roseiras morreram, outras estão pegando. Eu acho linda essa suculenta. Não sei o nome. Para mim é tudo suculenta. Aqui tem bastante suculenta também. Limpei tudo ontem. Esse abacaxi aqui. Eu gosto de abacaxi. É a semente da grama colorida que eu pus aqui. Mas até agora não tem nada colorido aqui, não. Não? Ai, menina. A menina está aqui. Essa é a menina. A tua está linda, olha. Vá, você sabe que eu vou fazer com você. Olha que tanto de todas pegadas. Gente, aquele vaso ali, olha. Estava maravilhoso. Entrou uma galinha aqui e estava fazendo ninho ali. Matou meu vaso. Eu arrumei o ninho para ela. Ela não voltou aqui mais, não. Olha que linda. A rosa do deserto. Os pintinhos estão todos fortes. E a gordona está forte também? A gordona está... Está bem ali, estou só, minha linda. Está bem ali, estou só. A gordona estava assim. A gordona... A gordona estava assim. A rosa de abalaxi. Aí eu pulo no alho. Fico ali. Pessoal, a gordona é codorna, viu? Enrola a língua para falar e sai gordona. Olha lá o... O pinguim está ali também, né? Sim. O pinguim pensa que é pai dos pintinhos? É pai mesmo. Ele é pai dos pintinhos? O pinguim é homem ou mulher? Ele é homem, o pinguim é homem. Não é mulher não, né? Então o lábio é uma carinha de ser mãe. Não vai ter que comprar mais gordona? Mais gordona. Só tem uma? A outra fugiu? Ah, pior. Você deixou a linha aberta e ela fugiu. Pessoal, se mata aqui para fazer sombra para eles, viu? Olha a gordona. Olha lá ela lá, ó. É gordona, entrou. Entrou. Vai ficar como o nome dela, né? Gordona. Eu vou colocar o nome de seracona. Olha aqui, pessoal. Tem gente que é irresponsável quando eu vou falar o nome. Larga a ferramenta esparramada, ó. Prego. Quem será que já largou esparramada, hein? Eu tava por nome é isso. Quem é isso? Eu fiquei aqui de sorte porque eu vou passar em baixo e errei. Porque eu passei em sorte, então eu fiquei aqui por nome. É? Olha, pessoal, o serviço que eu já finalizei. Retinho. Falta... Falta chegar a terra em volta. Ó, eu fiz o cavuquei em volta. Coloquei as... As escoras para não... Ó, tá bem firme, não tá balançando. Olhando por aqui dá para perceber, ó. Tá retinho, não tem barriga. Vamos lá mostrar do lado de dentro? Vamos. A família de canarim vai entrar lá dentro para dar comidinha para o filhotinho. Os filhotinhos fazem um escândalo. Não vai lá tocar eles, senão depois eles vão para outro lugar. Passarinho não pode pegar, Fih. Mas eles estão com fome. Então, eles vão descer lá e comer junto com os pintinhos. Mas eu só peguei uma. Aqui, pessoal, do lado de fora... Esses plásticos aqui é da tela que eu tirei ontem, não deu tempo de catar. Do lado de fora eu vou pegar um capinando um metro e chegando a bagunça beira na cerca. Então vamos entrar aqui dentro. O portão está pronto. Faltou esse pedaço de tela, ó. Desse ali onde está a pérola. Até aqui faltou. Aqui está todo barrigudo ainda porque eu não finalizei. Mas a parte que eu finalizei está retinha. Aí, perto da cerca, do lado de dentro também, eu vou capinar um metro e colocar perto da cerca. E no meio vai ser os canteiros. Daqui a pouquinho eu vou começar a chegar à terra. Entrou! Entrou, vovó! Entrou lá dentro. Entrou para ele pegar comida. É canarinho que chama. É o filho deles? É o filho deles. A mamãe entra, pega e põe na boca do filhotinho. Olha lá, entrou. Entrou e estão tentando comer. É. Olha o filhinho. Pessoal, daqui a um mês, mais ou menos, na minha expectativa, essa horta vai estar maravilhosa. Falta de... Levar vasentino na casa da catar. Vasentino. Aí a gente vai trazer uma caixa d'água para cá. Porque é mais fácil aguar com o regador do que com a mangueira. Os canteiros saem na média de um metro e vinte de largura e o comprimento é a critério do produtor, né? Mas assim, para dar uma verdura bem sadia, o canteiro tem que ser um metro e vinte de comprimento. Então, para chegar na cerca, para chegar na cerca, eu conto um metro para poder começar os canteiros. Então, não vai ter canteiros encostados na cerca. Eu estou querendo plantar perto da cerca, não sei se vocês concordam. Plantar repolho e couve. A gente fica mais assim, que é assim? A gente fica junto do ferro, que mistura junto desse ferrinho aqui, ó. É. Não, ela cresce perto do ferrinho da tela. Olha como ficou retinho, gente. Até gosto de olhar. Aí, em volta, eu estou querendo plantar couve e repolho. Mamãe, vai ser uma coisa que... O que é isso daqui? É uma plantinha, que vai dar florzinhas. Que lindo, eu gostei. É o meirão japonês que chama. Eu gostei. Gostou? Agora vai ser meu. Agora vai ser meu. Não, é de nós tudo. É mesmo. Eu vi ela aqui perdida. Ela estava perdida, né? Uhum. Ela é doida. Ela fica per... Aí, para plantar aqui, eu já tenho a cebolinha. Cebolinha? Onde está? Está lá na estufa. Aí, eu vou plantar a cebolinha primeiro. Cebolinha, eu estou querendo colocar mais para cima, porque por conta de ser tempero, e a gente vai usar mais, então eu estou querendo colocar a cebolinha no canteiro da entrada. Cebolinha, salsinha, coentro. Estou querendo fazer um canteiro de ervas medicinais também, como hortelã, arruda, alecrim. A cebolinha, o que te falar? Ali em cima, o meu docinho caiu e eu machuquei. Machuquei? Oi, Judiação. A vovó catou tudo docinho para você, né? Não, não, só. Não, nem estou chorando. É antes, o lugar é antes. É isso mesmo, família. É isso mesmo, família. Deixa o like, se está no sininho, não esquece. Like, like, like. Like, like, like. Beijos. Até o próximo. Não ativa o sininho. Ativa o sininho. Não esqueça da maricota, que você hoje esqueceu um tantão da maricota. Acho que sim a maricota. Então fala para o pessoal não esquecer. Não esquecer a maricota. Não esqueça o gatinho fiatinho. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.